Vem com a buceta, mas vem sem compromisso Wesley Gonzaga é do corre, da profissão perigo, pirai Vem com a buceta, mas vem sem compromisso O DL é do corre, da profissão perigo Que isso, que isso, que isso, que isso Senta pro Wesley Gonzaga, oi só porque ele é bandido Que isso, que isso, que isso, que isso Senta pro MCDL, oi só porque ele é bandido Pirai Desce com a buceta que eu bato com a glock na tua rabeta Desce com a buceta que eu bato com a glock na tua rabeta Vamo fazer uma besteira, vamo fazer uma besteira Tu chupa o meu pau e eu chupo tua buceta Vamo fazer uma besteira, vamo fazer uma besteira mulher Eu chupa o meu pau e eu chupo tua buceta Vamo fazer uma besteira, vamo fazer uma besteira mulher Eu chupa o meu pau e eu chupo tua buceta Que isso, que isso, que isso, que isso Senta pro Wesley Gonzaga, oi só porque ele é bandido Que isso, que isso, que isso, que isso Senta pro MCDL, oi só porque ele é bandido Pirai Desce com a buceta que eu bato com a glock na tua rabeta Desce com a buceta que eu bato com a glock na tua rabeta Vamo fazer uma besteira, vamo fazer uma besteira Tu chupa o meu pau e eu chupo tua buceta Vamo fazer uma besteira, vamo fazer uma besteira mulher Eu chupa o meu pau e eu chupo tua buceta É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia, assiste camarote Wesley Gonzaga É o nome do homem